e é isso aí galera eu aqui de novo vou fazer mais uma esticadinha aqui na rodovia para ver como que essa moto se comporta e eu tô sem luva aqui tá galera tô sem jaqueta de proteção tô de bermuda então eu não vou arriscar muito tá não vou abusar muito aqui na velocidade também eu vou ver só até quando eu consigo chegar ok o que tá acontecendo aí e aí e aí galera chegou no 142 145 já passou do que a turma esperava né eu já cheguei a atingir 162 com ela mas eu não tava gravando nesse dia eu vou tentar fazer esse esse mesmo top speed aqui é uma descida com certeza eu vou conseguir atingir essa marca de 160 agora desse jeito não vou né e aí e aí e aí e aí e aí olha e ela perde mais velocidade mas corta corta no 162 uma subidinha agora e aí manteia e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, galera. Corta com 162 km por hora. Tem que tomar cuidado nesse retorno aqui que sempre fica bandido debaixo dessa ponte aqui, cara. Me dá medo de passar sozinho aqui. Sempre fica uns pé de chinelo debaixo dessa ponte aí querendo assaltar vocês. Nós, né? Olha só que mancha de óleo aqui. É isso aí, galera. Cheguei no top speed dela, 162 km. E a moto queria andar mais. Olha como é que vai. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.